Valeu galera, voltamos aí com o Cego Lanço, vamos que vamos, bora aqui, bora dá-lhe que dá, hein Estamos chegando aos 2 mil inscritos, falta bem pouquinho rapaz, não falta nem 40 não, viu Bem pouquinho mesmo por 2 mil inscritos, vamos compartilhando aí rapaziada Muita gente assiste nossos vídeos, mas não é inscrito, se inscreva, tá bom É bom pra você, é bom pra nós, porque você vai ser lembrado, vai ser notificado quando a gente entrar ao vivo E quando a gente transmitir jogos, beleza Ativa o sininho aí também, siga a Nova TV Floriano, Facebook, Instagram Siga esse que vos fala também, Felipe Gabriel Oficial nas redes sociais, beleza Rapaziada, ontem teve a final do Piauiense Sub-20, tá bom Entre Picos e Fluminense, você tá vendo na tela aí a rapaziada do Fluminense Fluminense campeão, jogo duro, jogo brigado Apenas 1x0 de pênalti do Gabriel Bilocca Um dos destaques da competição, Gabriel Bilocca aí do Fluminense Tá bom, grande jogador Gabriel Bilocca Homem de confiança do treinador E aí, cenas lamentáveis também teve, rapaz Teve briga depois do apito final Teve bate-boca dos dirigentes Enfim, mas Vamos para os vídeos Vamos para os vídeos Logo após o gol e as falas A gente vai colocar os vídeos polêmicos das brigas Eu vou falando aqui as informações Beleza, vamos para os gols Para o gol do Fluminense E falas aí da grande final do Piauien Sub-20 ontem Perdida no meio do campo E o Caio Jorge do Fluminense sendo derrubado na área O zagueiro Bilocca foi quem ajeitou a bola Bateu e fez Fluminense 1x0 É muito triste, final a gente sabe que é muito detalhado E a gente, infelizmente, teve um detalhe ali no meio do campo Fiquei muito feliz por esse feito Ter conseguido ser o artilheiro aí da competição O objetivo, a gente sabe, que sempre é o título Se fosse com o título ia ser a grande coroação Mas estou muito feliz, estou muito feliz por esse feito A gente entrou um pouquinho nervoso pela questão da final Perdemos o jogo numa falha individual ali no meio do campo Uma bola parada O Fluminense é o time que tem 10 gols, se não me engano, na competição 9 de bola parada A gente sabia que a bola parada deles era forte Mas depois a gente se encontrou no jogo E o que aconteceu é futebol, cara A gente bateu duas bolas na trave E o goleiro defendeu E acontece A gente está cansado de ver isso no futebol acontecer Mas a gente fica muito feliz Porque o objetivo da gente era chegar na Copinha A gente tem um time muito novo E é o primeiro ano de projeto A gente está usando a camisa da CEP Mas o projeto R6 é o primeiro ano Está chegando agora na cidade A gente fica muito orgulhoso Com o que a molecada fez A gente já tinha o calendário do ano passado Que a gente foi campeão ano passado A gente fez o calendário das seis competições maiores Que é a Copa do Nordeste Copa do Brasil e a Copa de São Paulo E a gente preencheu também para o próximo ano esse calendário Então a gente está muito feliz Foi um trabalho já bem detalhado A gente começou há seis meses esse trabalho Visando essa conquista O nosso objetivo era ser campeão De uma forma ou de outra era ser campeão Porque o Fluminense nos dá muita condição de trabalho Com todos os profissionais e jogadores Então a nossa obrigação Respeitando todas as equipes Todas as que elas participaram A gente ganhou na hora que tinha que ganhar E a gente foi campeão E essa molecada está de parada Graças a Deus consegui fazer cinco gols Ajudei muito minha equipe Fiz o gol do título E é para parabenizar toda a equipe Todo o trabalho que a gente vem fazendo durante esses seis meses E a gente viu que deu certo esses seis meses de trabalho Pois é galera Fluminense campeão Fluminense 1x0 Gol do Biloca Você viu aí somente o gol Mas todos os melhores momentos da partida Estão aqui no canal Num vídeo específico Melhores momentos Gol Aqui no nosso canal Então teve aí o lance do gol Depois rapaz Teve lances polêmicos Porque quando terminou o jogo Teve uma briga generalizada Cenas feias ali Cenas lamentáveis Cenas aí da Rede Clube Do GE Tá bom E a reportagem anterior que a gente pegou Foi da LepTV Tá bom Então cenas lamentáveis A rapaziada jovem A molecada jovem Infelizmente isso aconteceu Galera foi tirar satisfação Um com o outro Outro com o outro E aí o Felipe Souza ali no meio Querendo apartar a briga Mas aí já tinha começado Cenas tristes Tristes de se ver Não só no futebol profissional Também no futebol aí Que não é profissional ainda Rapaziada aí Do Sub-20 Mas já são grandes jogadores Uns já vestiram até as camisas De times Das suas equipes Mas enfim De cenas lamentáveis No apito final A galera do Picos Ficou tiriri com a arbitragem Ficou tiriri com a arbitragem Por conta de lances Por conta de Enfim De amarração do juiz Segundo eles Quem apitou foi o Dipe Moraes O Dipe Moraes Que é aí Por muitos O melhor árbitro do Piauí O dos melhores do Nordeste Enfim Então a arbitragem Realmente a arbitragem Nesse ano do Campeonato Piauí Já foi muito ruim E aí a galera do Picos Ficou na bronca Com a arbitragem também A galera do Fluminense Comemorando E a galera do Picos Foi também Na onda da rapaziada Teve ali um bololô Fala daqui Fala dali Enfim Usando-mos A flor da pele Como é final Como é de costume Das finais Então Cenas lamentáveis Viu rapaziada Cenas lamentáveis E o Tribuna do Nordeste O Instagram Tribuna do Nordeste Trouxe aqui Informações Aqui Pesadas Viu Informações pesadas Segundo aqui O Tribuna do Nordeste Com a arbitragem contestada Os jogadores Xingam árbitros Após o final Após o apito final Do jogo Já está se tornando Uma arte costumeira Com o emprego do grupo Empresarial do dono Do Fluminense Patrocinando Competições promovidas Pela Federação A arbitragem é sempre Colocada em xeque A desconfiança reina Dos jogos do Campeonato Piauiense Profissional Até os de base Como você está vendo Em mais aí Do bololô Dirigentes também Entrando no bololô A desconfiança reina Dos jogos Tem até Empregado Em uma das empresas Do grupo empresarial Do dono do Fluminense Que apita ou age Como bandeirinha Em jogos E outros jogos Como resultado Interessos diretamente Do Fluminense No último campeonato Piauiense Sub-17 O Teresina Esporte Clube Foi um grande Prejudicado Num jogo Em que visivelmente A arbitragem eliminou Teresina E favoreceu o Fluminense Como o Fluminense Começou mal Com a competição Pararam até O campeonato Por 14 dias Prorrogaram inscrições De jogadores Que havia sido encerrada Até que o Fluminense Se tornasse campeão Na decisão Do último campeonato Piauiense Profissional O jogo de ida Com o árbitro Em cima do lance Foi anulado Um gol legítimo Do Parnaíba Fazendo com que O Fluminense Vencesse 1x0 E não fosse Se não fosse O erro de arbitragem No jogo de volta Em Teresina O Parnaíba Venceu o Fluminense 1x0 E se não fosse O erro de arbitragem O jogo de ida O campeão Seria o Parnaíba Na final de ontem Muita briga em campo Jogador do Picos Xingando a arbitragem Fluminense sendo campeão Com o gol de pênalti Pênalti contestado Pelo Picos Tudo normal Em jogo contra o Fluminense Aqui estamos Segundo o Tribuna Do Nordeste O Instagram O portal Tribuna Do Nordeste Contestando a arbitragem Contestando aí Pessoas que fazem Parte da equipe De arbitragem Trabalhando Dos grupos Que fazem O patrocínio Da competição O patrocínio Da federação Enfim Enfim São informações Que O Tribuna Do Nordeste Trouxe Que Enfim Tire as suas próprias Conclusões Você que está vendo o vídeo Você pode comentar Comente Deixe a sua opinião Sobre isso Você já viu o vídeo Da briga generalizada Os dirigentes Foram bater boca O presidente Do Picos O João Foi bater boca Com o dirigente Do Fluminense E aí Também logo depois Ele falou que não era Nada de discussão Era apenas bate boca Merde de jogo Aquela coisa toda Enfim O presidente Do Picos João Vitor Falou isso Falou que não foi Nada demais Até então Ficaram tão irados Com a arbitragem Galera do Picos E com situações Do jogo Que O presidente Pegou as medalhas Não O Picos Não foi Coroado Vice campeão Lá No palco Ele pegou as medalhas E levou para um canto Lá do campo E fez lá a premiação Eles mesmo Está lá no Instagram Do Picos Eu vi lá Fizeram uma live E eles próprios Estavam fazendo A premiação Em protesto Contra a arbitragem Em protesto Contra N fatores A galera do Picos Contra o Fluminense Beleza? Mas enfim O jogo terminou Fluminense campeão 1x0 O Fluminense vai representar O Piauí Na Copa do Nordeste Copa do Brasil E Copinha E o Picos Também vai fazer Representar o Piauí Na Copinha Já é uma grande coisa Para o Picos Como o Felipe Souza Falou O técnico do Picos Falou que já é uma grande coisa Começaram um trabalho Agora E já são Vice campeões Sub-20 Também já foram Vice campeões Sub-17 Perderam para esse Meio Fluminense Mas fez um grande trabalho Uma grande campanha O time do Picos Está bom? Garotada jovem De 16 17 anos Muitos jovens Garotos Que ainda tem Muita lenha Para queimar E parabéns também A galera do Fluminense Erros de arbitragem Ou não A galera do Fluminense A rapaziada Fez uma grande competição Tá bom? O Picos estava invicto Rapaziada O Picos estava invicto Venceu O Fluminense Na fase de grupo Na última rodada Né? E aí No final Infelizmente Perdeu a galera do Picos Com certeza Está triste Mas é vida que segue Parabéns Rapaziada do Picos Parabéns Rapaziada do Fluminense Tamo junto Nova TV Floriano Aqui é Esporte na Veia O Fluminense O Fluminense Obrigado.